Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje vamos bater um pequeno bate-papo sobre a última atualização com conteúdos do Battlefield V e sobre o caso do trailer que não saiu na segunda-feira. Bom, pra quem não tava sabendo, rolou um papo da possibilidade de sair um trailer na segunda-feira, ou seja, no dia 1º de junho e esse trailer revelaria os conteúdos, os últimos conteúdos que vão sair para o Battlefield V porque apesar dessa atualização ser a última com conteúdos novos, não é a última atualização que o Battlefield V vai receber. Battlefield V após essa atualização a 7.0 que vem agora neste mês de junho, não será a última. Após ela terá mais atualizações, serão atualizações pra consertar qualquer possível bug que ficou ou bugs que a DICE está planejando consertar que não vai vir ainda na 7.0. Tem mais uma atualização que estão prometendo trazer mais ferramentas de personalização para os jogos da comunidade então possivelmente a gente vai personalizar talvez que tipo de armas pode ou não pode ter que tipo de veículo se pode ou não pode ter veículo, etc. Enfim, então vamos ter atualizações após essa 7.0. Contudo, no entanto, esta será a última que vai ter novos conteúdos. O trailer, ele nunca foi confirmado para o dia 1º de junho, tá? O Braddock, gerente de comunidade norte-americano, ele avisou de que tinha uma possibilidade do trailer sair já na segunda mas isso dependia do time, dependia das, enfim, das coisas técnicas lá dentro da empresa, dos trâmites de negócio lá pra sair na segunda-feira. Nós, eu até noticiei, eu falei da possibilidade, mas muita gente assumiu que esses trailers estavam marcados para chegar na segunda-feira enquanto que ele não estava marcado, ele não estava com prazo. E aí, tem acontecido todo aquele protesto e tudo mais que está acontecendo lá nos Estados Unidos e muitas empresas, tá? Resolveram simplesmente adiar ou cancelar os seus anúncios, tá? Eu vou citar dentro da própria EA um anúncio que deveria acontecer, seria a revelação do jogo NFL 2021 e a EA escolheu por adiar essa revelação. Este caso estava marcado para o dia 1º de junho, a revelação da NFL do jogo e eles adiaram pra dar mais ênfase no que está acontecendo nos Estados Unidos. Vou mostrar aí na tela pra vocês o statement que eles fizeram, né? O pronunciamento que eles fizeram, mas em outras palavras estão dizendo que eles escolheram não fazer o anúncio neste momento justamente pra dar mais ênfase no que está acontecendo. E não só a EA, a empresa EA fez isso, mas também a Sony estava marcado pro dia 4º de junho um anúncio do Playstation 5 que possivelmente ia mostrar já o Playstation 5 funcionando e tudo mais. Muita gente estava esperando e eles também adiaram. Vou mostrar também pra vocês o pronunciamento que eles fizeram. Estão aparecendo aí na tela pra vocês. E lá eles estão dizendo que agora estão dando lugar para as vozes que devem ser ouvidas e que mais tarde eles vão fazer o pronunciamento do Playstation 5. Enfim, como vocês viram, outras empresas estão se posicionando nessa situação que está acontecendo lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então eu quero alertar pra vocês o seguinte. O próprio Braddock que anunciou a possibilidade de sair o trailer na segunda-feira, ele já avisou de que o update vai sair esta semana. E seguindo o que eu acabei de mostrar pra vocês que não vai ter o pronunciamento do NFL, pelo menos eles devem adiar o pronunciamento da revelação do NFL pra outro dia que eles já não marcaram, eu acho que o trailer do Battlefield 5 também não vai sair. Eu acho que a EA, neste momento, ela está preferindo fazer as coisas mais no silêncio. Que é justamente pra dar ênfase no que está acontecendo. Eles não querem fazer estradalhaço, eles não querem fazer muito barulho em relação a esses novos conteúdos. O Braddock já confirmou de que possivelmente vai sair nessa semana mesmo o update. Isso significa que eu vou especular pra vocês, eu até botei na minha rede social já, então quem já leu, já viu por aí, vocês já viram que eu especulei o seguinte. Que possivelmente o trailer sairia hoje, não é data que vocês estão vendo esse vídeo, né, na terça-feira, mas eu já acho que o trailer não vai sair, justamente porque estão juntando as peças do que vem acontecendo, principalmente com a questão do NFL, que era muito maior do que um trailer do BF5, que é um anúncio de um jogo novo e desadiário, então acredito que o trailer nem vai sair mais no dia de hoje, na terça-feira, dia 2 de junho. Contudo, eu ainda acredito que a nota de atualizações, se realmente o update sair nessa semana, a nota de atualizações deve sair na quarta, dia 3 de junho, e no update, o 7.0 deve sair na quinta-feira. Claro que quem você, jogador de Battlefield, que acompanha o Battlefield 5 desde já há um tempo, ou nem faz muito tempo não, alguns meses atrás aí, vocês têm que estar cientes de que há possibilidade deles adiarem. Eles não falaram data, tanto é que eu estou especulando pra vocês, que possivelmente as notas de atualização vão vir no dia 4 e seguido da atualização no dia 5, isso é meio padrão deles, se a atualização sai um dia, no dia anterior eles soltam a nota de atualizações, então se tivermos a nota de atualizações na quarta, espere pelo update na quinta. Mas eles não deram data em nenhum momento, eles não deram essa data de dia 4, dia 5, dia 3, eles não deram data nenhuma, então ainda está aberta a possibilidade de não haver atualização nesta semana. Eles podem adiar pra próxima, a questão é, se não sair nesta, sai na próxima. É mais certo de que saia realmente nessa, e eu acredito que realmente vai acontecer a nota de atualizações na quarta-feira, seguido da atualização na quinta-feira. E aí, pessoal, eu queria bater um bate-papo com vocês, tá? Eu já falei, deixei bem claro pra vocês, que as datas não estão certas, não estão confirmadas, então são passíveis de adiar, justamente porque não estão confirmadas, então nem vai ser um adiamento, na verdade, porque só pode ser um adiamento se tivesse uma data confirmada, e não temos isso, e isso pode soar muito, ah, a Vinácio está defendendo, passando o pano, não sei o que. Galera, eu passo a informação pra vocês, é isso que eu estou fazendo neste momento, é isso que eu estou esclarecendo neste momento. Neste momento, não foi dado absolutamente nenhum tipo de data pra gente, nenhum tipo de confirmação, tanto é que eu falei pra vocês que eu estou especulando as datas. Mas, independente do meu posicionamento, do que está rolando e tudo mais, isso é um posicionamento que a empresa escolheu. E eu entrei em algumas discussões, tanto no Twitter, com o Ekner, você sabe que eu estou fã de Ekner, com as pessoas também no meu grupo lá do Sub, no meu grupo do War Apoiadores, a gente comentou toda essa situação do que está acontecendo, porque a gente nunca viu isso antes, né? A gente já viu a Dice adiando coisas antes, por motivos de incapacidade, de incompetência dela, mas é a primeira vez que a gente está vendo ela adiar porque ela quer. Ou seja, ela poderia fazer a revelação do jogo NFL, por exemplo, ou ela talvez até poderia soltar o trailer na segunda-feira, dia 1º, mas ela optou por não soltar. Então, a gente nem pode dizer que é um adiamento, foi uma opção completa dela, que não é o caso do Playstation 5 que eu citei aqui também, em que eles marcaram pro dia 4, fazer todo o showcase do Playstation 5, e eles optaram por não fazer. Eles podem, mas eles não querem, por os motivos deles lá, tá? E isso é um contexto deles, é uma posição da empresa. Eu sei que, assim, eu não estou aqui para chamar a empresa de bonzinha e de malvadinha. Ah, EA, vilã mercenária. A Sônia, vilã mercenária. Cara, eu já falei para vocês, eu vou reafirmar novamente, tá? Não existe empresa bonzinha. Inclusive, isso já foi até um tema na minha live, uma live em que o pessoal conversou, foi legal a discussão. Eu vou jogar aqui a ideia para vocês do que eu penso, porque, enfim. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, galera? Muito obrigado. Sim, bora lá. Não existe empresa bonzinha. Não existe empresa vilã. Eu sei que a EA, por exemplo, também, já foi duas vezes consecutivas, escolhida como a pior empresa dos Estados Unidos. Mas outras empresas também foram feitas, foram escolhidas como as piores, eu não sei se tal, mas eu acho que até a época foi, não posso estar falando besteira, mas enfim. Isso não torna a empresa boa ou má. Todas elas, e quando eu falo todas elas, na indústria de games, e a gente pode envolver até as outras, mas eu vou falar especificamente da indústria de games. Todas elas, a EA, a Activision, a Blizzard, a Capcom, a Ubisoft, a CD Red Project, a Nauri Dog, a qualquer uma, a Santa Mônica, enfim, todas as empresas de jogos, galera. Atualmente, ela consiste num mercado que tem como modelo econômico capitalista. E no modelo capitalista, como vocês bem sabem, a gente precisa pagar pra ter um serviço, pra ter algo, tá? Então, nenhuma empresa está fazendo o seu jogo de graça. Todas elas, sem exceção nenhuma, querem o seu dinheiro. Eu não acredito em empresa boazinha, porque no final, ela quer o meu dinheiro. Empresa vilã, no final, também quer o meu dinheiro. Todas elas, sem exceção pra mim, são, como vocês gostam de falar muito, e eu concordo com vocês, são mercenárias. Ah, a EA é mais mercenária que as outras. Não é. A prática de negócio que a EA pratica, eu vejo as outras empresas como a Activision praticando também. Então, eu vejo a Activision sendo a Blizzard, Capcom e a Ubisoft, todas elas praticam quase o mesmo tipo de modelo de negócios, pra tentar arrancar o nosso dinheiro. Todas elas, pra mim, são mercenárias. Eu não gosto mais da EA do que eu gosto mais da Blizzard, que eu gosto mais da Capcom, que eu gosto mais da Ubisoft. Não, eu posso gostar de jogos que a EA faz, de jogos que a Blizzard faz, de jogos que a Capcom faz, mas eu não gosto da empresa como um todo, meu Deus, eu vou defender ela como se fosse o meu time do coração. Eu não tô nem aí pra isso. E eu espero que vocês entendam isso também, porque eu acho muito ruim quando a gente fica taxando só uma empresa, e esquece que as outras também querem o nosso dinheiro. Todas elas são mercenárias, mano. Todas elas merecem a gente ficar criticando, e elogiando quando elas fizerem algo errado, ou quando elas fizerem algo certo. Eu, especificamente, neste canal, eu falo mais de Battlefield, porque o meu foco é o meu jogo de paixão, mas eu nunca deixei de criticar nada que a DICE fez. A DICE faz um jogo que eu amo muito, gosto, me divirto no Battlefield V, mas é impossível eu não dizer que o Battlefield V é um jogo problemático. Ele foi um jogo problemático, ele foi um jogo decepcionante pra franquia. Mas eu ainda me divirto com ele, eu consigo achar graça nele, eu espero passar esse otimismo, e essa graça que eu sinto com ele. Isso, né? É como passar também informação. Então, neste canal, eu elogio e critico todas elas. Eu queria deixar dito justamente isso pra vocês, galera, que pra mim não tem empresa boa e empresa má. Todas elas são mercenárias. Eu não tô aqui pra defender nenhuma delas. Eu passo informação pra vocês. Se você me ouviu até o final, muito obrigado por chegar até aqui nessa parte do vídeo. Eu gostaria de ouvir de vocês, vocês podem discordar e concordar. Tranquilamente, estamos aqui pra isso. A gente não precisa concordar todo o tempo, não. A gente pode discordar e ainda assim bater um papo, porque a gente tá discordando um do outro. Isso é muito saudável e eu recomendo que a gente faça mais isso. Beleza? Se você concorda, também coloque aí, porque a gente pode bater um bate-papo e ter uma outra perspectiva da mesma situação. Beleza? Eu queria agradecer meus War Apoiadores pelo suporte sensacional, pelas conversas no grupo que nós temos. Considere você também a virar um War Apoiador pra participar dessas conversas. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, deixa um dislike. Eu me chamo BatePapoWar, eu fico por aqui, e a gente se encontra nos campos de batalha.